Eia, fala de bom amorim que hoje eu tô bom da gripe Em cima do caminhão vou viajar com a equipe Esse gado aqui faz linha e da fazenda malhadinha Vão viajar pro Sergipe Eia, meu amigo Zé Luiz que é dos poeta melhor Que aí vai colorar o subejo e o tamboró Para correr em Sergipe e tubutar umas grande equipe Deixar os vaques só E nós vamos arrochando o nó do começo até o fim Em cima do caminhão nas terras do salgadim De volta na minha frente tá ouvindo meu repente Cauê Diego Amorim Meu amigo Zé Luiz eu me mando a poesia Eu disse que este gado pois a ninguém eu vendia Mas assim eu sou feliz pois vendia Zé Luiz Para levar pra Bahia Eu vou levar pra Bahia aqui o bonito gado E de lá vão pra Sergipe que os dois são encostados Do começo até o fim fala de bom amorim Meu melhor muito obrigado E aqui nós dá um abalo não tô com chapéu de couro E aqui nós dá um abalo não tô com chapéu de couro A boiada que viaja vejo os homens com os couro Pra Sergipe eu vou levar e chegar lá Eu vou cruzar com boiote as de ouro E aqui eu tô feliz Meu amigo Zé Miúdo que é pai de Zé Luiz E tem Diego meu filho que tá aqui encostado Isso é a pega do gado e desse jeito eu sou feliz Tchobô Tchobô Verso o povo pé de bis eu faço verso inspirado Tô com o Divão Amorim com o Robinho encostado Diego Amorim presente papai escuto repente Eia hoje na festa do gado Tchobô Nós sabemos que encontrava com essa turma ainda um dia Robinho que é de Serra Talhada E Zé Luiz e seu pai é lá da Bahia Diego Amorim também do Pernambuco que vem Para me dar alegria Tchobô Já quase fim dando o dia pra vocês quero cantar Nas terras dos salgadinhos agora eu vou retornar Com sol quente feito blasa que tá me queimando a cara E agora eu vou viajar Tchobô 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 Obrigado.